Esse é o som da luna, luna, luna Por que os vagalumes piscam? Acordou! Ele acordou! Dormiu de novo? Acordou! Ele deve estar sem sono. Será que ele não sabe como está carneirinho? O vagalume não está sem sono, Júpiter. Ele está piscando. Os vagalumes são assim. Acendem e apagam. Acendem e apagam. Por que o vagalume acende e apaga? Eu acho que é porque a luzinha dele é como as luzinhas de Natal. Ou será que eles piscam para iluminar o caminho deles à noite? Ou ele pode estar piscando uma mensagem para a gente. Será, Cláudio? Você acha que o vagalume quer conversar com a gente? Uhum! Será? Será que ele está mandando uma mensagem para a gente? Ou só quer conversar? Venham! Vamos todos cantar e piscar! Pisca, 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 pisca! A gente pisca, a gente pisca o monte Voando pelo horizonte Pisca, 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 pisca Cada vagalume pisca de um jeito Alguns até ao mesmo tempo E todo pisca é perfeito Pisca, 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 pisca Pra brilhar a gente pisca Será que não existe uma luzinha de Natal que não queime nunca? As luzinhas da mamãe sempre queimam Já vi que perdi mais uma fileirinha de luzinhas Nossa, desculpa mamãe, foi sem querer Será que existe alguma flor que pisca? Será que a natureza tem mais alguma coisa que pisca e brilha? São tantas perguntas Veja os outros vídeos do nosso canal O Show da Luna No Discovery Kids